E aí pessoal do Man's Every Day, eu sou o Inácio e esse cara aqui é o Leo E hoje é o primeiro vídeo do nosso canal Nós somos apenas dois dos cinco integrantes desse canal novo E a técnica que a gente vai fazer hoje é leitura labial, que você já conhece É mano, aqui quem tá gravando também é o Fernando Gravando esse vídeo aí E aí carai O charity vai ser muito louco porque, mano, o bagulho é treta Então, vamos começar essa porra e já era O Leo vai começar com o fone de ouvido e eu vou falar a minha frase, ele vai tentar adivinhar Bora lá? Sou o Fernando do Bá no Serve Day Cê é o bichão mesmo, hein, doido E tô falando qual é a frase que o Inácio criou para o Leo É, eu sou o imperador das novinhas, ó Pegador, mano, cê não pegaram? Fala aí, mano, cê não pegaram? Aquele veadinho com o cabelo direitinho, cê não pegaram? Vai falar sério, mano Fala sério Eu tinha dito Eu vou fazer Eu vou falar a frase para o Leo tentar adivinhar agora Eu Hã? Eu Eu Sou Sou O O O O O O Eu Sou Sou O O Im Impera 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 Dor Dor Das Das Novinhas Ae 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 sim Pera Tô aqui de novo pra falar qual é a frase Que bosta Pera Tô aqui de novo pra falar qual é a frase Agora, invertendo Qual é a frase, o Leo vai tentar fazer o Inácio pra falar A frase do Leo Quero o presente do dia das crianças Bem, bem, bem criancinha Tão indo, cara Tão indo, cara Bate no teto Alô? Beleza, hein? Lembrando, quem perder Vai tomar Pimenta Lagueta Vamos falar por nada, vamos ver se ele tenta de ver Sério Creu? Quero Teu? Quero Quero Meu Pássaro Presente Presente Preta Presente Preço Quero meu presente No No Dia Das Das crianças Oh, damn Cê é louco Que é choro? Que é choro O desafio, né? Ele vai ter que tomar tabasco Pepper sauce Beleza Dá aquele copinho E daí ali tem água caso ele passe mal Que provavelmente ele vai, né? Ah, lógico Que é choro Que é choro Não, né? Que é choro 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 Banco